Se você vai para o mato, se você pratica camping, trek ou bushcraft, com certeza você utiliza a faca ou o canivete. Mas e aí se alguém te pede emprestado, se você vai passar essa faca para alguém? Você sabia que tem a forma correta de fazer essa passagem, de você emprestar seu equipamento, ou seja, tirar da sua mão e passar para a mão de outra pessoa? É meu amigo, tem sim. E se você não faz dessa forma, você pode se dar mal, mas se dá mal mesmo. Então sem muito mais, vamos lá para o vídeo e eu vou te mostrar a forma certa de você passar ou emprestar a sua faca para uma pessoa que está com você nas suas atividades. É muito comum, às vezes você está ali fazendo suas atividades, deixa eu pegar aqui um tronco, e está aqui fazendo seu entalhe ou cortando algum alimento, às vezes alguém te pede. Você simplesmente vai lá e faz isso aqui, bom, está errado meu amigo, você está fazendo um grande erro, uma grande besteira que pode causar a sua atividade, ou seja, pode ser o fim de encerrar a sua atividade do dia ou do final de semana. Por quê? Se você faz isso e a pessoa vem e pega aqui dessa forma, você às vezes esbarra sem querer, puxa, corta a mão dessa pessoa, já era atividade, já era final de semana. Então tem uma forma correta de se fazer isso. E não é apontando, não é com a lâmina virada, é uma forma de pinça, tá? Como é que funciona isso? Você vai sempre pegar a faca na forma de pinça, ou seja, usa aí o seu polegar e o indicador, faz um movimento de pinça, certo? Por cima da sua faca. Então você vai fazer isso aqui, ó, movimento de pinça, né? Não sei por que eu peguei o galho, vamos na faca direto. Então assim, pô Rubens, mas eu vou só fazer o movimento de pinça e entregar isso aqui dessa forma para a pessoa? Não, não. Aqui ainda corre risco da pessoa vir e na hora que pegar também tem algum acidente, tem algum corte. Então o que você faz? Você vira a faca para o seu lado, tá? Para a sua face, para o seu peito, você pega ela como pinça, dessa forma. E entrega para a pessoa desse jeito que está aqui, dessa forma. Por quê? Aí a outra pessoa vai pegar pelo cabo e puxar, e você não tem área nenhuma de contato com a lâmina que possa vir a te cortar num incidente. Às vezes a pessoa ali vem, chega outro, bate outro, encosta e vocês estão ali fazendo a troca e pum, cortou, já era, tá? Então, movimento de pinça, peguei aqui, opa, aqui ó, sua faca. Aí a outra pessoa vem, pega e tudo certo, não vai envolver risco nenhum para você, nem para o seu amigo. Então vamos lembrar que esse artefato aqui, esse equipamento é perigoso, ele pode ocasionar acidentes. Então não custa nada a gente seguir padrões, a gente seguir procedimentos para evitar que esses riscos aconteçam, que esses acidentes aconteçam. Então lembrando mais uma vez, movimento de pinça. Pegar por sempre por cima, lâmina, área de corte voltada para baixo. Pinsou, opa, eu estou aqui com ela aqui, vamos lá, vou tirar ela da bainha, está comigo no cabo, vou virar para a minha direção, para o meu peito, para a minha face, vou fazer um movimento de pinça, vou pegar, geralmente tente optar por pegar no cabo, senão na lâmina mesmo. Opa, dessa forma a outra pessoa vem, opa, obrigado, pegou, puxou, sem risco nenhum de você se ferir ou ferir seu colega. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho para sempre receber quando a gente postar vídeos novos. Lembrando que toda semana está chegando conteúdo novo. E deixe aí nos comentários se você já sabia dessa dica, se não, se você vai começar a fazer esse procedimento e garantir que sua atividade seja mais tranquila e mais prazerosa, que é o que a gente sempre quer. E nos vemos no mato.